Isso aqui é o recheio que eu chamo de recheio mais molinho pra gente rechear os cupcakes. Tanto eles no tamanho tradicional, quanto no tamanho mini. Até eu sou boazinha e vou dizer pra vocês que o tamanho mini, por ser tão pequenininho, vocês podem até utilizar... Ah, eu vou fazer um cupcake de brigadeiro. Posso utilizar a mesma cobertura no recheio, porque ele é muito pequenininho, né? Mas, pra um cupcake no tamanho tradicional, eu já não acho o ideal. Eu acho o ideal vocês fazerem um recheio de brigadeiro assim, ó, mais molinho, tá? Vocês vão morder e aquele recheio vai escorrer. E a cobertura, assim, mais firme. Então, essa é a textura ideal. Isso aqui estava congelado e ele tá perfeito mesmo depois de descongelado.